A equipe do Corpo de Bombeiros Militar deslocou-se até a cidade de Rio do Oeste para atendimento de um incêndio em uma casa, toda construída em madeira. Chegando ao local, foi constatado que funcionários da prefeitura com o caminhão-pipa já realizavam o combate às chamas, restando à guarnição realizar o rescaldo. Foram utilizados 100 litros de água para a realização do rescaldo E segundo informações dos funcionários da prefeitura, os mesmos utilizaram cerca de 10 mil litros para o combate às chamas. Segundo a proprietária, na residência haviam quatro pessoas, sendo que ninguém se feriu. A mesma informou ainda que sobre o sofá da sala estava um aparelho para massagear, ligado à rede elétrica, sendo que a mesma estava na cozinha quando sentiu um cheiro de fumaça vindo daquele cômodo. Ao chegar no ambiente, viu o equipamento em chamas, onde foi até o disjuntor e desligou a energia. Outro morador de edificação jogou o equipamento para fora, porém, o fogo já se espalhava para o sofá. Foi quando todos deixaram a edificação para procurar um local seguro. Na garagem, havia um automóvel, que foi retirado por populares, porém, teve uma parte externa atingida pelas chamas. Após o completo rescaldo, o local foi isolado e a edificação deixada sob responsabilidade dos proprietários. Geandro para a RWTV, o Alto Vale passa aqui. E aí 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 E aí